Fala bebedores do Suco de Cebada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai fazer um videozinho rápido mostrando a manutenção do nosso sistema de filtragem. Nosso sistema de filtragem é um filtro de ionizador de três elementos. Ele tem aqui o controlador de fluxo, está aqui em cima. Nesses elementos a gente tem um filtro de partícula, um filtro de carvão ativado que vai retirar o cloro e o terceiro filtro é com a terra de ionizadora. Então eu vou deixar explicado aqui embaixo os links, etc. Mas é importante fazer isso no mínimo a cada seis meses para que você tenha uma água de qualidade e bem próxima do zero que você possa confiar e configurar para fazer a sua cerveja. Então acompanha aí o processo e já a gente volta para finalizar o vídeo. Isso aí galera, de tempos em tempos a gente tem que limpar o nosso filtro porque ele que vai levar a água limpa para a nossa mostura. Então hoje eu vou fazer a troca dos três elementos. Vou fechar aqui o... o... o registro. Beleza. primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse elemento. Então vamos lá, de boinha. Vocês vão notar que ele está esverdeado. Isso é normal, com água. Eu vou tirar isso aqui. Antes de colocar novamente a gente vai limpar isso. Então, eu vou tirar o segundo elemento aqui. O primeiro elemento é o filtro de partícula. O segundo elemento é o de carvão ativado. Pode ver que ele já não está verde. E no nosso caso aqui, o terceiro elemento é o de... de areia ionizada, né? Eu esqueci o nome. Ou é areia, tem outro nome. Mas é o... o breguete que tira o sais. Esse daqui é o filtro de ionizador. É esse cara aqui, ó. Pode ver que ele já está saturado já. Está bem dividido, ó. Então isso aqui a gente tem que tirar. Agora eu vou recolocar todo mundo. E esse primeiro aqui eu vou encher ele de candida. A candida, ela serve para matar micro-organismo. Para tirar esse verdinho aí que é um pouquinho de lua, é fungo, vai matar também. Vai sanitizar o sistema. Beleza. Agora eu vou liberar a água de leve, ó. E vou ligar o filtro. O filtro não dosador para essa água engorda. Agora ele vai limpar todo o sistema. É importantíssimo passar essa água sanitária aqui para a gente limpar o sistema inteiro. A gente faz isso só a cada seis meses. Então é importante que a gente faça isso. dar um palentinho nele aqui por fora também. Deixar ele limpinho. Enquanto ele faz a limpeza do sistema. É resina. Não estava lembrando o nome. É resina puro light. Aqui, ó. 60% aniônica, 40% cationica. É ela que vai tirar os sais. Então eu já tirei o recipiente. Já lavei ele. Está limpinho. Podem notar a diferença de coloração. A resina usada estava totalmente preta. Já bem saturada. Porque ela reteve o sais durante todo o período que a gente usou. Que foi mais ou menos seis meses. Então agora a gente vai colocar uma novinha. Vai um filtrinho aqui, ó. Para não deixar a resina subir. E depois vai essa peça aqui. Eu vou dar uma lavadinha antes. Mas é assim. Beleza. Ele já limpou todo o sistema. Vou passar mais uma água para ele enxaguar de novo. Passei 13 litros a primeira. Vou passar mais 13 litros. E já já a gente volta para finalizar. Isso aí, galera. Então a gente já finalizou a manutenção aqui. Mostrei o passo a passo para vocês. Vocês podem notar que eu coloquei a data que foi feita a manutenção. Para que eu tenha um controle de quanto em quanto tempo eu preciso realizar essa manutenção. É importante dizer que se você tem um volume muito grande. É necessário aumentar a frequência das manutenções. Então a partir de 1.000, 1.500 litros a gente já tem que trocar os elementos. Como a gente não usa esses 1.500 litros em 6 meses. A gente faz pelo prazo. Fiquem de olho nisso daí. Porque é importante. Porque a sua água é 95% do insumo da sua cerveja. E ela é extremamente importante no resultado sensorial final. Beleza? Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Curta nossos vídeos. Se inscreva no canal. Aperta o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço.